Você cria o voto majoritário e combinando isso com os candidatos gerais, seja por via de lista, seja por escolha individual, em que você pode exercer, você pode combinar perfis diferentes numa mesma bancada e no mesmo parlamento, tá certo? A disputa, o risco do voto institucional é na hora de dividir a circunscrição, porque tem que ser uma divisão de circunscrição com o mesmo peso eleitoral, com o mesmo peso político, você vai ter circunscrição com 300 mil eleitores e circunscrição com 10 mil, aí não dá, você tem que ter o peso igual a circunscrição. A relação do parlamentar com o partido, eu acho, pessoal, o parlamentar, ele exerce o mandato com três variantes, ele é ao mesmo tempo o parlamentar do partido, o parlamentar da sociedade e é ao mesmo tempo o indivíduo. O parlamentar não é um papel carbônico, o partido reúne, tá aqui, aí você simplesmente tira o xerox da resolução. Se o parlamentar, se ele é um representante da sociedade, ele é um sujeito que cria a política, ele cria a ação política. Agora, ele cria a ação política com base em quê? Com base no programa e nas resoluções do partido. Por isso que eu acho que o parlamentar deve ter capacidade e autonomia para criar, exercer um mandato no âmbito daquilo que ele foi eleito, com base no programa e nas propostas do partido. Não é se contrapôndo o programa e as propostas do partido. Ele não é uma mera corrente de transmissão do partido. Ele se baseia no programa do partido, nas resoluções do partido, para criar. Como também ele não pode se contrapôr as resoluções do partido. Ele se baseia nela para criar. Segundo, o parlamentar não é votado só por petistas. Acho que nem o parlamentar do PT é votado só por petistas. Se você diz que quem exerce o mandato é o partido, você está negando o cidadão que não é filiado ao partido que vota no parlamentar. E esse é um problema, pessoal. E esse foi o modelo leste europeu que caiu, porque como o partido é quem elegia os deputados, é quem nomeava ministro, é quem fazia a lista, o parlamentar, dando satisfação ao partido, resolviu o problema. E o cidadão? E a dimensão pública da cidadania? Então, eu acho que o deputado tem que ter uma certa, ele tem que ter uma fidelidade política ao partido e, ao mesmo tempo, tem que ter uma relação com o cidadão, que não é só filiado ao partido, cidadão comum. E aí a dimensão pública do mandato. Por isso que quem exerce o mandato é quem foi eleito. Por exemplo, quem é que exerce o mandato de prefeito? É o partido ou o cara que foi eleito? Eu acho que é o cara que foi eleito, com base no programa do partido. Quem é que exerce o mandato de deputado é quem foi eleito. Senão a população não escolhia o A, o E ou o C, ela escolhia o F, o G, o H. Se a população escolheu o Palócio, o Fulano, o C, é porque ela fez uma escolha. E esse cidadão tem que ser levado à deputada. Então, esse cidadão que foi eleito, ele tem que ter uma autonomia no âmbito da decisão partidária. O terceiro elemento, pessoal, é onde é que está o poder do parlamentar? Eu acho que o poder do parlamentar, em termos de iniciativa, está no seguinte sentido. ele tem autonomia relativa, vamos chamar assim, no âmbito da ação parlamentar. Ele não pode ser um sujeito tutelado. Porque eu quero com isso dizer bem claro que existe um texto que a esquerda deveria... Eu digo isso que eu conheci esse texto, porque eu tenho uma relação muito profunda com a autonomia, e tudo isso nesse livro que vocês estão vendo hoje aí. Tem um texto que marcou muito a minha formação, que se chama Os Comunistas do Parlamento. E nesse texto diz o seguinte, que as bancadas comunistas no parlamento tinham que ter um comissário político. E o comissário político é quem decidia quando houvesse impasses das bancadas. Quer dizer, você tem o secretário-geral, o comissário político, o burocrata, que define em última instância o que o parlamentar precisa fazer. Isso está errado. Então, veja bem, eu estou criticando tanto o modelo burocrático, como eu estou criticando também o modelo burguês de privatizar mandado. Então, eu acho que o parlamentar deve ter esse tipo de autonomia em relação ao partido. Por último, eu acho que é inevitável, pessoal, num partido de massas, como o PT, ou qualquer outro partido de massas, que aquele que é eleito tem uma representação política inquestionável. Porque o partido, ele é feito, pessoal. O partido, ele é uma pluralidade de coisas diferentes. O partido não é aquela máquina certinha, como se imaginava no leste europeu, que tinha máquinas de morro, grandes prédios, muitos funcionários. O partido político, eu acho que ele é construído por lideranças políticas, por militantes, por sujeitos políticos. E é claro que a eleição, a eleição de parlamentares de um partido dá necessariamente um poder dentro do partido. Por quê? Porque a sociedade delegou. Eu acho que esse poder não pode ser absoluto. Não pode ser absoluto. Mas é inegável que esse poder existe. Por isso que eu digo para vocês, como vamos solucionar esse problema? Não tem forma. Você tem que criar uma saudável relação entre o partido e o parlamentar. Que última análise, pessoal? E aí, isso no Vale do Sobvio Parlamentar, é uma saudável relação entre a individualidade e o partido. Que última análise é uma discussão entre a dimensão do individual com o coletivo. Porque a concepção tradicional da esquerda é que o coletivo nega o indivíduo. O coletivo nega a dimensão individual. Uma visão coletivista, rebaixada, alienante, absolutíssima. Nós temos que construir um coletivo que ele realiza a dimensão individual. O capitalismo não realiza a dimensão individual, nem o socialismo autoritário. Nós temos que ter uma coletividade que o indivíduo não seja constrangido a pensar, a agir, a potencializar. Até porque nós não confiamos mais em sociedade de homens e muregros uniformes. Só vale a pena a gente ser gente porque nós somos seres diferentes. Cada um tem suas aspirações, sua maneira de ser, tem suas concorrências, tem suas aspirações. A desigualdade tem que existir. Olha essa palavra aqui. A desigualdade tem que existir. Agora, ela não pode gerar dominação e exploração. A diferença é a desigualdade que tem que existir sem gerar dominação e exploração. Esse é o meu problema. Porque se você colocar todo mundo no nível do igualitarismo absoluto, você cria a sociedade dos sujeitos todos iguais. Como na vida não é assim, um dia isso se quebra, apesar dos tanques. Ou mesmo que os tanques se quebram. Por isso que eu acho que você não pode gerar a dominação e a exploração, mas tem que gerar a diferença, as desigualdades e tal. E aí, eu acho que a dimensão do indivíduo é fundamental dentro do partido. Por exemplo, o indivíduo parlamentar, ou o indivíduo que não é parlamentar, o indivíduo cidadão, ele não pode ser coagido dentro do partido. O partido é uma dimensão pública do exercício da sua cidadania. E eu acho que isso vale também para essa relação com o parlamentar. Porque o parlamentar, ele é hoje o parlamentar, amanhã pode não ser. É a mesma coisa da relação do intelectual. Por exemplo, o parlamentar tem uma capacidade, às vezes, de escrever, de declarar com os jornais, assim como também o intelectual, que não seja parlamentar. Então, como o partido é formado de diferença, nós temos que ter um anóculo, cuidar muito bem do partido para essa diferença não gerar privilégio nem gerar dominação. Para mim, esse é o limite. Agora, fórmula concreta para resolver isso, eu não tenho. Pessoal, está aberto a falar com qualquer pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Para nós, de como você enxerga a administração petista da Iordina e o partido, e suas relações com o partido. Um pouquinho, pelo menos, disso aí. Obrigado. Então, eu tenho que voltar um pouquinho, mas eu acho que é importante. Então, uma vez que o senhor deixe a implícita que saber é o poder, e que, portanto, o socialismo tem que informar, principalmente para o fortalecimento da cidadania, e que é verdade que o socialismo tem que vir à tona para que a gente possa tomar as nossas atitudes, em relação à sociedade, e para que, portanto, haja justiça social, como, eu pergunto, fazer, sem correr o mesmo erro que a esquerda, o velho erro da esquerda, de ser a luz, de conduzir, e, como o senhor disse, construir consciência, essa é uma preocupação, desde os meus tempos de faculdade, eu sempre me lembro a gente indo à rua e tentando informar, tentando conscientizar, etc e tal. E eu vi, como todos nós vimos, que isso não funcionou, não deu certo. Então, com o segundo momento da pergunta, seria o seguinte, uma vez que a gente reconhece a importância da mídia, acho que é uma coisa bastante importante hoje, como motivar o homem, nós, esse homem, que é socializador todos os dias, esse é o trabalhador, que vem sendo mobadiado todos os dias, isso é um absurdo que a gente vê na televisão. Então, pode dar um exemplo, por exemplo, a SBT, o programa aqui, tipo, na minha opinião, a gente está aqui agora, etc e tal, quer dizer, o que os parlamentares, os nossos parlamentares do PT, a nível federal, estão fazendo em relação a essa mídia, principalmente em relação a televisão, a SBT, Globo, etc, que impõe, praticamente, uma barbárie total. Eu acho que é mais ou menos isso. Ficou claro? Ficou. A discussão sobre a Prefeitura de São Paulo seria até o objeto de uma palestra, de um debate. Mas, rapidamente, eu acho que, tanto em São Paulo como em outros lugares, o primeiro desafio do PT e o fato da gente ter ganho as eleições em várias capitais e várias cidades, se colocou na nossa cara esses dilemas que eu coloquei aqui. Porque a gente tinha uma visão de que no Estado a gente chega nele através de uma ruptura. E a gente fazia uma divisão. Eu estou no governo, mas não estou no Estado. O problema é que isso com a população não faz. Você está governando, você foi eleito, você está prefeito, é governador, é presidente e é república. Eu acho que, como nós não tínhamos um projeto, um projeto moderno de como combinar governos, governar, administrar com disputa política, governar com administração, que fomos nós montamos, mas ao mesmo tempo realizar disputa política, eu acho que a nossa experiência nas prefeituras, elas foram marcadas, no primeiro momento, por uma inexperiência muito grande, por equívocos, por, no meu entendimento, por alguns erros. Até porque, como nós não tínhamos uma dimensão de que você administrar uma cidade, você tem que estabelecer relações múltiplas com pessoas diferentes, porque nós tínhamos aquela ideia, assim, nós somos um partido de trabalhadores, vamos governar para os trabalhadores. Só que, quando você chega na prefeitura, você tem que governar com os trabalhadores, você tem que estabelecer relações com empresários, você tem que estabelecer relações com toda a sociedade. Senão, não governa. Senão, o negócio vai para o belereu. Tem que resolver governar com os ambulantes, tem que resolver governar com a guarda principal, tem que resolver vários problemas. Segundo desafio. Muitas vezes, e eu acho que isso é muito importante nesse debate agora, muitas vezes, pessoal, e é fundamental isso no PT, muitas vezes o nosso discurso de campanha, ele tem um potencial agitativo e eleitoreiro, e muitas vezes ele tem um pouco a ver com a viabilidade, do ponto de vista da transformação. Então, por exemplo, a gente simplificava as coisas em palavras de ordem, estatizar o transporte, pumba, vamos resolver, congelar a tarifa, pamba. Quer dizer, nós temos que construir um projeto transformador que tenha começo, meio e fim. E muitas vezes as expectativas que nós geramos, elas foram irrealizadas pela vida, porque elas eram simplistas. Terceiro desafio, pessoal, é impossível governar hoje cidades do Porto de São Paulo sem uma relação de disputa política com aquilo que o governo perguntou, com a mídia. A política hoje, ela passa por vários caminhos. Um dos caminhos é a mídia. E se você não tiver uma política em relação à mídia, em relação à comunicação, você desaparece do espaço político, ou então vai por uma guerra de trincheira. E foi isso que ocorreu em alguns momentos em São Paulo. Como eu acho que você, para governar, você tem que combinar governos concretos com disputa política. Eu não estou governando para limitar minha utopia, meu sonho, ou simplesmente aquilo que está ali. Se eu quero construir uma nova correlação, se eu quero construir um novo projeto, eu tenho que, ao mesmo tempo, governar em determinados espaços e, ao mesmo tempo, disputar na sociedade algo que eu tenho que construir, algo que eu tenho que mudar. Por isso que, muitas vezes, governar uma cidade do Porto de São Paulo, você tem que fazer política permanentemente. Está certo? desde o conceito de inversão de prioridades até a disputa de valores que se realizam numa cidade que tem, que nós vamos ser muito francos aqui, que nós fomos eleitos com 30% dos votos, e não pela maioria dos votos. Nós teremos que construir uma maioria na sociedade que fosse capaz de respaldar o governo, ou respaldar certas medidas. Então, eu acho que o desafio nosso em São Paulo foi muito grande. E eu tenho, eu não tenho a menor dúvida, de defender a administração pela sua seriedade, uma administração não corrupta, uma administração comprometida com os interesses populares. Agora, eu reconheço que, com limitações, com inexperiências, que eu acho que, no meu entendimento, se essa discussão tivesse avançado, ou tivesse sido antecipada dentro do PT, nós teríamos melhores condições de administrar uma cidade do Porto de São Paulo. Eu agregaria aí um outro problema. Hoje, pessoal, e certamente esse problema vocês já vão já já se defrontar aqui no Ribeirão Preto, caso essa cidade chegue nas previsões de mais de um milhão de habitantes no ano 2000. É impossível, no mundo de hoje, existir cidades do tamanho de São Paulo. É impossível. Nós temos que pensar um outro modelo de cidade, de administrar a cidade, de centralizar, de organizar a cidade. É impossível. Chega uma hora que a vida não cabe ali. O espaço, a quantidade de água, a quantidade de fio, a quantidade de cano, a quantidade de ônibus. Por exemplo, se você chegar e dizer assim, eu vou colocar ônibus para todo o cidadão andar. Não tem rua para andar, só. Uma circulação do Brasil. Esse é o problema. Quer dizer, há um colapso das cidades, das metrópoles, principalmente num país como o Brasil, que as metrópoles vão crescendo de maneira atabalhoada, sem condições de infraestrutura. Eu acho que, em São Paulo, esses dilemas foram mais cruciais. Por isso que, muitas vezes, a gente tem patinado na nossa administração de São Paulo, por não visualizar para a sociedade esse projeto mais global da sociedade que nós queremos, do país que nós queremos, da relação entre governar uma cidade e o projeto mais global de disputa política no país. Então, eu acho que, nesse sentido aí, eu acho que nós estamos sofrendo algumas limitações e alguns problemas na administração do PT em São Paulo. Sobre a outra questão que você coloca, eu acho que é muito atual que você colocou. Eu acho que nós só podemos resolver esse problema. que a esquerda tinha uma luz. Olha, pessoal, eu vou repetir aqui, uma coisa mais autoritária do cidadão.